Pessoal, o Globo fez uma reportagem aqui sobre os artistas que apoiam cada candidato entre os 100 artistas com mais popularidade no Brasil. Surpreendentemente, Bolsonaro não vai mal não, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Paulino, Anônimo e outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes da gente continuar esse tema, deixa eu lembrar vocês que tem o meu diário, o meu giro pela política, lá no Rumble. Eu estou fazendo todo dia um vídeo completo lá, falando sobre todas as notícias de política do Brasil lá. E hoje é um vídeo especial porque é justamente o vídeo com a definição dos candidatos. Você pode achar que isso não quer dizer muita coisa, porque todo mundo já sabia mais ou menos quem são os candidatos. Mas ainda tinha um monte de coligação, um monte de ligação que foi resolvido na última hora, no final do dia 5. Agora já era, agora acabou o prazo, não vai mudar mais. Já sabemos quem são os candidatos que vão estar concorrendo, não só no governo federal, mas também nos estados. Dá um pulo lá no Rumble para ver o meu giro de notícias. Está o link na descrição. E tem gente falando que o aplicativo do Rumble é muito ruim. Olha só, tem o aplicativo do Odyssey. O aplicativo do Odyssey parece que é melhor. Então eu também boto esse vídeo lá no Odyssey. Tem os dois links aí embaixo. E tem o BitChute também, que seria um terceiro link. O que ficou melhor para você. Não deixa de ver essas notícias de política lá. Pois bem, mas então, o que o Globo fez aqui? A notícia é, dos 100 artistas mais ouvidos do país, 8 apoiam o Lula, 4 são pró-Bolsonaro e 88 não declararam o voto. E aí dá para ver claramente aqui que a mensagem é, amigo artista, fale para o seu colega artista também para ele declarar o voto no Lula, porque vai ser preciso, temos que dar popularidade para o Lula e coisa e tal, aquele negócio todo. Agora, sinceramente, o que eu vejo aqui são duas coisas. Primeiro, que Bolsonaro não está tão mal quanto eu imaginei. Oito declararam apoio a Lula, quatro são pró-Bolsonaro, mas tem vários que falaram que não sabem, mas que têm tendência de votar em Bolsonaro. Então, assim, no final das contas, não está tão distante como eu imaginei. Na verdade, a minha visão é que a classe artística era muito mais esquerda do que o que está se mostrando aqui. Então, eles falam aqui quais são os artistas e outra coisa curiosa é que, do lado do Bolsonaro, a maior parte é dupla. Então, se você contar por voto direto, no final das contas, tem mais voto em Bolsonaro, porque a dupla vale dois votos. Do lado do Lula aqui, da esquerda, está o pessoal que você imaginaria também. Enfim, não tem grandes novidades aqui. E aí, ele vem em outro número aqui, que é o número que segue Lula ou segue Bolsonaro nas redes sociais. E aí, repara como é que fica quase empatado. Doze seguem Lula, onze seguem Bolsonaro. De novo, achei surpreendente, porque no final das contas, a impressão que a gente tem à esquerda é muito mais comum no meio artístico. E aí, depois, o ponto importante para o pessoal aqui é o fato de que as pessoas não se posicionam. Quem você vai votar não deveria ser relevante para uma marca te contratar ou não, mas sim quem você é, os assuntos que você endossa, os temas que você discute. Olha só, a idiota que fala isso é a tal da Fátima Pissarra. Não conheço essa mulher, mas olha só, é uma idiotice. Porque, no final das contas, o que interessa para a marca é justamente a questão de vender mais do produto dela. No final das contas, é isso. Publicidade serve para você vender mais um produto ou serviço. E aí, o que acontece? No ambiente polarizado que a gente está, se um artista apoiador de Lula apoia a sua marca, você automaticamente está ligando a sua marca a esse candidato. Não tem como evitar a mesma coisa para o lado do Bolsonaro. Então, o que o pessoal fala aqui, não que a maior parte dos artistas não quer ficar de um lado ou de outro, segundo ele, é uma situação muito triste, coisa e tal. Agora, repara, esse mesmo pessoal é o pessoal que reclama da polarização. Então, olha o que eles falam. Não, que é muito triste, tem que escolher um lado, eu não sei o que lá. É lógico que eles estão falando aqui porque eles querem o pessoal para o lado do Lula. O que eu imagino é que, no final das contas, da lista de 100 artistas brasileiros, tem muita gente ali que é Lula enrustido. Ou seja, que apoia Lula, na verdade, mas não fala publicamente. Por quê? Porque teme a reação contrária. E está muito certo, no final das contas, isso realmente existe. Eu já falei para vocês que essa questão de você se posicionar politicamente, hoje você tem três escolhas. A política está polarizada. Então, ou você escolhe um lado e vai estar ligado àquele lado indefinidamente, como é o caso do Luciano Hang, por exemplo, com as lojas Havan, e a mulher do Magazine Luiza lá, com o Magazine Luiza, que estão ligados diretamente a casos a um lado ou outro. Ou você fica no meio do caminho e daí o pessoal que está no meio do caminho tem acesso a ambos os lados, mas aí não pode se posicionar, tem que ficar neutro, não pode contratar artista que seja ativista político. Tem que tomar uma série de cuidados aí. Então, realmente, o que acontece aqui no final das contas é isso. Não, eu acho que isso daqui é uma idiotice. Por quê? Porque a marca sabe qual o problema. Não é que a marca se importe do artista apoiar A ou B. O fato é que a marca vai ficar ligada ao artista, vai ficar ligada àquele político por conseguinte. E hoje em dia, no clima de rivalidade que tem mesmo, o pessoal vai evitar aquela marca, vai sofrer boicote e coisa e tal. Então, é natural isso. Realmente tem muito artista que não está se posicionando. E o que chama a atenção é isso. Por que o Globo está falando sobre isso? Porque eles querem que os artistas lulistas, como eu falei, tem um monte de artista lulista que não está declarando voto, não está falando nada. Eles querem que esse pessoal declare voto em Lula. Vai ser ruim para eles, vão perder patrocínio, vão perder contrato, vão perder jabá. Mas eles querem que eles se declarem porque sabem que o Lula está perdendo a eleição. Então, o risco é muito grande nessa história. Eles querem trazer o pessoal todo para cá. E por que que ainda tem tanta gente? Por que que, apesar de ter muito mais esquerdista do que o pessoal de direita, no meio artístico, por que que o número de pessoas que declara apoio é mais ou menos o mesmo? Bom, por um motivo muito simples. Porque o pessoal da direita tem incentivo para declarar apoio. Porque realmente, na população, principalmente na população disposta a pagar a entrada para show, tem muito mais gente que apoia Bolsonaro do que Lula. Então, para esse pessoal, a estratégia de declarar apoio a Bolsonaro é muito melhor. Acaba sendo uma estratégia que dá vantagem. Pode ser que você não consiga anúncios de produtos e coisa e tal, mas você consegue mais gente no seu show. Então, no final das contas, a coisa equilibra. Esse é o problema que o pessoal está vivendo lá. E faz sentido. Realmente, é o problema da era da informação descentralizada e distribuída. Me chamou a atenção também que um cara falou aqui que não que esse negócio de receio de artistas se posicionarem politicamente vem de uma noção dos veículos de mídia mais tradicionais estabelecidos durante a década de 90. Não, isso é falso. Na década de 90, você tinha muito mais pessoas se declarando politicamente ativas do que você tem hoje. Hoje, como o radicalismo está muito maior, então hoje você tem uma dificuldade muito maior nessa questão do posicionamento. O pessoal vai ter que rebolar o pessoal que faz marca para conseguir caras, artistas que não estejam ligados a uma área política. E aqui o pessoal continua falando não que é muito bom você, artista lulista, faça, declare seu voto e coisa e tal. O pessoal do rap que diz que o índice de posicionamento é muito maior que a média. Lógico, o rap nasceu na esquerda. Evidentemente, não tem como ser diferente. Enfim, não que tem que fazer isso, tem que se posicionar mesmo. Esse pessoal está querendo convencer os artistas a entrar em roubada, hein? E muitos vão entrar, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.